São 14 histórias de projetos Também a gente não queria fazer um livro portfólio A gente na verdade escreveu Primeiro o que a gente não queria Então a gente não queria Fazer um livro ensinando aos colegas A gente não queria fazer um livro De vaidade pra falar A gente não queria fazer um portfólio Um livro portfólio Um catálogo Encontrar A motivação Pro livro, na verdade ele aconteceu Há um ano atrás, numa conversa Com o Hulk, num podcast Que tá gravado também Que a discussão era Como as ideias nascem Como você sai da pragem branco De um projeto Como que se chegou àquela solução A gente até comentou um negócio que foi muito legal Puxando, que foi aí que ativou Umas coisas, que é interessante isso aí que você tá falando Mas é engraçado as conexões Da mesma forma, quando a gente pensou Em fazer a Núcleos, a gente falou Tá bom, como é que a gente pode propor livros Que não sejam Nem portfólio de alguém Então tipo, ah, não vou botar aqui só produtinho Ou nem muito romancizado Que é aquela coisa muito história Como é que a gente pode propor uma coisa que também seja dinâmica E aí a gente bolou Naquela época, vamos tentar Fazer sempre um livro que é um livro consultivo Não é um livro consultivo, eu leio ele inteiro Eu vou entender, mas eu posso, de repente, falar O que ele falou mesmo em tal parte Aí você vai lá, consulta, fala Ah, essa ferramenta, ler aquele capítulo e se encerra tudo mesmo E aí